Vamos falar também de Libertadores, né? Hoje tem o Santos. Até porque o campeão da Copa do Brasil vai para a Libertadores e o Santos pode assegurar a liderança do seu grupo, o grupo 6 da Copa Libertadores da América. O jogo vai ser às 9h30 da noite contra o Estudiantes de La Plata da Argentina, fora de casa. O empate que aconteceu na terça-feira entre Real Gacilácio e Nacional do Uruguai por 0x0 foi ótimo para o Santos. Porque ele tem 3 pontos, se vencer assume a liderança com 6, deixa o Estudiantes para trás, tem 4 pontos. O zagueiro David Braz se recupera de um edema na coxa esquerda, mas passou na avaliação médica, viajou com o elenco, deve estar em campo hoje. Pelo menos uma boa notícia para o Santos, mas também tem notícia muito. É isso que eu ia falar, o Santos tem um desfalque importante para o jogo de hoje, né? Não é qualquer desfalque, é o desfalque. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele foi expulso na segunda rodada contra o Nacional, jogo no Pacaembu, vitória por 3x1. E o técnico Jair Ventura vai ter, obrigatoriamente, que mexer no time do Santos. E a gente acompanha a escalação do Santos com o Vanderlei, Daniel Guedes, atenção, torcedor Santista. David Braz deve jogar, Lucas Veríssimo e Dodô, Alisson, Renato e Giamota. E aqui esse trio de ataque com mudanças. O Arthur Gomes mantido no time, o Eduardo Sacha também. A novidade vai ser o Rodrigo no lugar do Gabigol. O Rodrigo, um garoto de 17 anos, mais um menino da vila que tem tudo para arrebentar no futebol. Assim como um dia foi Neymar e Robinho também, para não falar do maior de todos, que é o Pelé. Time forte para hoje, Heitor. Forte, é o que o Santos quase tem de melhor, com exceção do Gabigol. O Santos tem tudo para, pelo menos, voltar com um empate, que já seria ótimo. Estudiantes é um time também acostumado a grandes competições. E ontem tiveram mais jogos pela Libertadores. Vamos conferir os resultados. O Grêmio goleou o Monagas da Venezuela por 4 a 0 em Porto Alegre. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho fica na vice-liderança do Grupo 1. Já no confronto entre brasileiros, um duelo sem gols. No Mineirão, Cruzeiro e Vasco da Gama ficaram no 0 a 0. E agora, os dois, com apenas um ponto, estão fora da zona de classificação.